Salve, pessoal! Meu nome é Diego Luiz Moura e esse é o canal que a gente discute sobre educação física escolar. E o vídeo de hoje é um vídeo de polêmica, como eu tenho sempre tentado trazer aqui. Bom, e para começar, eu gostaria de fazer algumas questões, algumas perguntas. A primeira seria, na sua opinião, o xadrez é um conteúdo da educação física escolar? E o pôquer? Pode ser considerado um conteúdo? E ainda, a pesca esportiva? A gente pode considerar a pesca esportiva como conteúdo da educação física escolar? Bom, certamente, na primeira questão ainda do xadrez, você tenha tido mais clareza ou tranquilidade para responder. E essas duas últimas tenha te deixado um pouco mais com dúvidas. E primeiro eu queria adiantar que todas essas dúvidas, elas são relativamente normais, porque elas são dúvidas que pairam na nossa própria área. Pairam porque elas estão construídas em torno de uma ideia do conceito de cultura corporal. Que, embora eu já tenha discutido isso lá no meu primeiro livro, Cultura e Educação Física Escolar, ele é um conceito que não é muito claro nas suas definições, muito polissêmico, tem matrizes teóricas distintas, inclusive, em alguns momentos, até contraditórios. Todavia, foi um conceito que nos ajudou a construir consenso de relação e identificação dos professores, o que é positivo. Bom, e quando, em torno desse conceito, gerou uma ideia de cultura corporal como algo relacionado à atividade desenvolvidas historicamente e que são compartilhadas socialmente. Repare que só por essa ideia, nós temos uma característica de abrangência sobre esse termo. Logo, o que vai justificar a dúvida nas questões que eu fiz acima. Então, repare que essas dúvidas, elas vão parar pela grande abrangência que se tornou a ideia do que pode e o que não pode ser ensinado, o que é e o que não é da educação física. E isso ajudou a construir uma coisa que eu chamo de educação física como uma área de muita abrangência, mas de pouquíssima profundidade. E é por isso que nós do Laboratório de Estudos Culturais e Pedagógicos de Educação Física e mais alguns colegas em alguns grupos espalhados pelo país, temos apostado que o grande ponto hoje da educação física escolar é discutir e socializar práticas relacionadas ao ensino, especificamente a partir de realidades concretas, tentando sistematizar e fornecer profundidade aos conteúdos que nós já temos na área, porque sempre vamos estar... O fenômeno esportivo é muito diverso. Então, sempre novas práticas vão estar surgindo e é preciso que a gente tenha fôlego para poder sistematizá-las, aprofundá-las e discuti-las nesse aspecto. Aumentar essa profundidade que nós não temos na educação física, porque já temos abrangência demais. Então, esse vídeo de hoje era para trazer essa polêmica no ar, para a gente começar a olhar mais as práticas corporais que são ensinadas na escola e tentar fornecer mais profundidades a elas, tentando sistematizá-las melhor, dar mais significados e discutir relações do ensino sobre elas. Beleza, gente? Então, agradeço a audiência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se trouxe mais questões, compartilha com os colegas. Não esquece de comentar aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.